Magali, hein? Doidinha pra ir à escola! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso, você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! Pai! Mãe! Acordem! Hein? Tô pronta! Pronta pra quê, Magali? Pra ir à escola, ué! A Márcia me falou que as aulas começam hoje! E quem disse que você vai à escola, Magali? Você! Você disse... Magali, logo, logo você vai pra escola! Logo, logo, quer dizer o ano que vem! O ano que vem? É! Quando você fizer sete anos! Mas a Márcia vai! A Márcia é mais velha que você! Mas... Nada demais! Vá dormir que ainda é muito cedo! Queria tanto ir à escola! Hum... Quer saber de uma coisa? Eu vou ir pronto! Ai, que emoção! Eu entrando na escola! Puxa! Puxa! Quantas crianças! Pessoal do primeiro ano, nesta fila! Primeiro ano! Deve ser o meu! Magali! Márcia! Você também entrou na escola? É... Claro! Acho que vamos cair na mesma classe, né? Tomara! Daqui pra lá, primeiro ano A! Daqui pra cá, primeiro ano B! Legal! Legal! Olha, Magali! A nossa classe! Eu quero esta mesinha! E eu esta! Bom dia, crianças! Sou Yara, a professora de vocês! Eu vou chamar os seus nomes, aí vocês levantam a mão para que eu possa conhecer cada um, certo? Alan! Eu! Jairo! Sou eu! Lúcio! Eu! Márcia! Eu! Patrícia! Eu! Izumira! Eu! Ih, Magali! Ela não chamou o seu nome! É... Vai ver que esqueceu, né? Bom, turminha! Juntos vamos aprender a ler, escrever e a contar! Alguém tem alguma pergunta? Eu! Quando é o recreio? Mais tarde, mais tarde, agora vamos à nossa primeira aula! Quem sabe que letra é essa? A! Alguém pode me dizer uma palavra que começa com A? Abacaxi, professora! Abacaxi! Abacaxi! Muito bem! Alguém sabe outra? Eu! Amora! Mais alguma? Abobrinha! Certo! Mais uma! Ameixa! Abacate! Arroz! Avelã! Alige! Azeitona! Tá bom assim? Podemos ir pro recreio! Já falei que é mais tarde! Agora vamos passar pra matemática! Se eu tenho uma maçã... Hum... Hum... Me dá! O quê? A maçã, ué! Eu tô com fome! É só faz de conta! Como eu dizia... Se eu tenho uma maçã... E depois ganho mais três... Aí dou duas pro Joãozinho... Por que pro Joãozinho? Dá pra mim... Que eu tô com mais fome do que ele... Por favor, dá! Ai... Quer parar com isso? Não tenho culpa! Você só fala em comida, comida! Olha, vou fazer na lousa... Pra ver se você entende... Eu tenho uma maçã... Nhaaaah! Acho melhor fazermos o recreio! Oba! Que hora feliz! O que você trouxe de lanche, Magali? Bem... Eu... Esqueci que a mamãe continuou dormindo... E não fez lanche pra mim... E agora? Hum... E você, Márcia? O que trouxe de lanche? Pão com queijo... Quero uma mordida... Obrigada! Obrigada! Oi, coleguinhas! Posso provar o lanche de vocês? Oba! Mais coleguinhas! Dona Lourdes! Dona Lourdes! Tem uma aluna aprontando a maior confusão no pátio! Vamos já ver isso! Larga! Larga! Mwop, 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 mwop! Uaaaaaah! Meu lanche! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Logo... Você comeu os lanches dos seus colegas e tudo que havia na cantina! Devia se envergonhar! Eu tava com fome! Vai começar o ano levando o zero de comportamento! Qual o seu nome? Magali! Ei! Mas não tem nenhuma Magali no primeiro ano B! Deixa eu ver! Nem no primeiro ano A! Nem no primeiro C! Quando você se matriculou? Hum... Bom... Eu ainda não me matriculei, sabe? Tava experimentando a escola pra ver se ela é boa e... Quem são os seus pais? Quem são os seus pais? Logo... Tchau, Márcia! Eu não tô mais na escola! Hã? Quer dizer que a Magali não vai mais ser da minha classe? Iuuuupiii! Depois... Estou com pena da Magali, querida! No fundo, ela só queria ir à escola! Hã? Hã? E ainda vai ter que esperar o ano inteirinho! Não tem problema! Neste ano, sei como fazer pra ela não sentir falta nenhuma da escola! Hora do recreio! Hã? Nhoop, 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 nhoop! Ih, Magali! Não posso brincar com você hoje! Daqui a pouco eu vou sair! Estou me preparando pra ir a um chá de bonecas na casa da minha prima Isolda! Nha? Chá? Mas não posso te levar, Magali! Minha prima Isolda é muito chata! Ela vive se exibindo! Tem boneca importada que faz isso! Tem boneca importada que faz aquilo! Então por que você vai? Porque agora eu também tenho boneca importada! Olhe! Não é linda? Linda! O que ela faz? Come! Não seja boba, Magali! Ela não come comida de verdade! Veja! Uns grãozinhos coloridos! São de plástico! A gente dá pra ela e depois tira tudo de novo! Ah! Pode brincar um pouco se você quiser! Vou me arrumar! Olha o aviãozinho! Nha! 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 Muito bem, sobrinha! Comeu tudo! Hum! Será que ela come outras coisas? Olha o talquinho! Digo, o açúcar! Olha o creme para a pele! Digo, a papinha de neném! Olha a salada de flores! Tá com sede, tá? Que barulho foi esse? Minha boneca! Magali! Sua falsa amiga, trapalhona, desajeitada! Foi sem querer! Alô? Alô? Prima Isolda! Se eu vou no seu chá de bonecas? É! Você já está atrasada! Afinal, não vai trazer aquela sua boneca importada que faz sei lá o quê? Ou será que você não ganhou boneca nenhuma e continua com o velho coelho encardido? Bom, Prima Isolda! É que... Ela vai sim! Pode esperar! Tá maluca, tá, Magali? Primeiro arrebenta a minha boneca! E depois quer que eu apareça lá pra passar vergonha? É que eu sei de alguém que pode consertar! Claro que posso consertar! Viu? Dentro de uns dois dias... Boa! Mas aí vai ser tarde demais! Tinha que ser já! Agora! Preciso gentilmente de uma boneca que faça coisas incríveis! Hum... Acho que posso resolver o seu problema se a Magali colaborar! Eu faço qualquer coisa! Ótimo! Então já para o meu miniaturizador! O quê? Mas... Pronto! Pronto! Agora você tem a mais incrível bonequinha de todas! Puxa! Você é genial, Franjinha! Eu sei! Volte em dois dias pra buscar a sua boneca! É, né? Mas ninguém me consultou! Oras, Magali! Foi você quem me colocou nesta situação! E depois você não queria ir ao chá? É... Mas não como boneca! Vamos indo! E no caminho precisamos combinar umas coisinhas! Deve ser a minha prima Mônica! Até que enfim! Pensávamos que não viesse! E cadê a famosa boneca? Não trouxe? Aqui está! Ahahahah! Que feia! Esquisita! Parece comprada na feira! Ahahahah! Sim, Magali! Controle-se! Faça a cara de boneca! Lembra-se! A minha boneca é japonesa! A minha é inglesa! A minha é francesa! E a sua? Meio portuguesa e meio mussarela! Quê? Brincadeirinha! É portuguesa! A minha Leopoldina canta! A minha Terume anda! A minha Lilibet dança! E a sua? É! Isso aí! Faz o quê? A Magalizinha? Pouca coisa! Ela só fala! E aí, gorduchas feiosas! Tudo em cima? Desfila! Pula corda! Sapateia! É alpinista! Voa de asa delta! Nada! Nada! Nossa! Uau! Que coisa incrível! Deixa eu ver! Esqueci de avisar! Ela também morde! Vamos ao chá! Para as bonequinhas, claro! De mentirinha! E pra nós, coisas gostosas de verdade! Injustiça! Vocês não se revoltam, não? Mais uma fatia de bolo, Mônica! Chazinho, Mônica! Sim, obrigada! Sabe, Mônica! Não sabia que você era tão rica! Uma boneca dessas deve valer uma fortuna! Ah! Nem tanto! Você me empresta ela por uns dias! Hã? É que... Eu não posso! Eu! Por que não? Ela não é sua? Claro que é! Ótimo! Então deixa de ser egoísta e me empresta ela! Viu só, Magalizinha? Você vai passar uns dias comigo! Mas... Hum... Incrível o que esta boneca faz! Senta aqui com a titia! Senta! Quer bolinho? Hehe! Aceito! Céus! Ela também come? E como come? Oba! Petisquinhos! Nosso chá! Agora que me abriu o apetite! Onde fica a cozinha? Não! Segura ela! Mop, 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 mop! Tarde demais! A mamãe vai ficar uma fera! Todo caviar! Todo caviar! As trufas de chocolate! As compotas importadas! Isso não é uma boneca! É um monstro! Bem, eu vou indo! Como? E não vai levar essa praga daqui? Ué! Você não a queria emprestada? Pode ficar! Não! Leve-a com você! Ela é sua! Até mais V! Ufa! Que lição demos nelas, hein? Ô! Sabe de uma coisa, Magali? Você não é má como boneca! Só meio comilona! Quer dizer que estou perdoada? Estamos quites? Bem! Mônica, bobona, baixinha, dentuça! Ora, seus moleques! Mô, mô, Mônica! Sou, sou, sou eu! Oh-oh! Dois dias depois... É, Mônica! Agora estamos mesmo quites! Primeiro, eu estropiei sua boneca! E depois você me estropeou! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Mônica! Obrigado.